A CIDADE NO BRASIL Por mim, me ensinava a base sobre aquele espaço. Pede os motivos que mostrou. Quis espaços que existem. Tanto assim que eu não estou notificado. O que é que me pôr a espera? Por espera, é fácil de justiça. Não sou no Estado de Direito, não é que é permitido para vontade de indivíduo. Portanto, impera sobre vontade de magistrados. Essa tentativa de suspender magistrado e um sinal muito bem claro de como, de facto, justiça na Guiné-Bissau é que é independente. A justiça está obedecendo o comando de um indivíduo. Ou seja, o juiz faz esse trabalho segundo lei sem consciência. Alguém que gosta ele fala ali, mas André suspende o juiz. E ele tem um patente quanto isso? A nós todos. Ninguém que é inocente, nem os filhos na casa, sabe o que é que isso não aconteceu em concreto. E esse que é patente, e esse que a sociedade em geral deve fazer. E cá nós, advogados dos indivíduos, cidadãos de Guiné-Bissau, que são perante a citação. A sociedade em geral deve repudiar esse comportamento. A justiça está manipulada no nome e no interesse do indivíduo. E esse que é manipulado a justiça? Uma justiça com embalo. Não, não vai continuar. Não vai continuar. Não, não.